O Tricolor Carioca sempre executa ações de marketing criativas e eficientes também e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar cinco delas. Eu sou o JP Saraiva, criador do BrandiBola, a plataforma pioneira quando se fala em marketing no futebol e nesse vídeo de hoje que faz parte do terceiro vídeo da série Top 5 Ações, aquelas ações dos clubes brasileiros e do mundo inteiro que se destacam quando a gente fala de marketing, eu vou falar um pouco sobre o Fluminense, as ações que o Fluminense já executou para desenvolver um marketing cada vez mais eficiente. Começando por 2012, ano em que o Fluminense lançou o projeto Tricolor por toda a Terra, o que é esse projeto? É uma espécie de blitz que o Fluminense executava em várias capitais e cidades espalhadas pelo Brasil. Toda vez que o Fluminense ia jogar em determinada cidade, o marketing criava ali ações para atrair aqueles torcedores que moravam fora do Rio. Ou seja, se tinha um jogo em Cuiabá, em Curitiba, São Paulo, o marketing do Fluminense desenvolvia encontros entre os torcedores lá naquela cidade onde o Tricolor Carioca ia atuar. A presença de vocês, o representante do clube, estando aqui conosco, vai ficar com uma marca, com uma história. Eu mesmo, até os próprios rapazes, eles não vão esquecer, eles levaram consigo para o resto da vida deles. É, o meu sonho é ser sócio, é a paixão que eu tenho, é o meu sonho, né? E eu quero realizar essa pesquisa, esse sonho que eu tenho. Para estar junto, né? Com o time, meu time de coração. Mais um projeto de 2011, 2012 ali, mais ou menos, o Volver o Flu Jogar. O que é esse projeto? Na verdade, é uma agência de turismo oficial do Fluminense. Então, sempre que o Fluminense também ia jogar fora, tinham aquelas excursões, né? Muita gente chama de aerovana, que eram aquelas caravanas feitas por avião, onde os torcedores compravam ali o ingresso e eles tinham direito a ida, a assistir aos jogos, a promoções, sorteios e também ao retorno ali para a capital, para o Rio de Janeiro. Guerreiros tricolores já chegaram na Argentina, olha só. Com toda essa competência do marketing do Fluminense, junto com a agência, o Volver o Flu, foi demais. Foi tudo tão organizado, tudo prontinho, tão caprichado. Foi minha primeira viagem ao exterior, para Buenos Aires. Sou torcedor do Fluminense, no estado do Piauí, Terezina. Foi uma coisa marcante para mim. Universidade Tricolor também é um projeto do Fluminense, onde o Clube Carioca desenvolvia parcerias com algumas faculdades. E aí ele criava cursos, eventos online, físicos, tudo com a temática de gestão esportiva, tudo com a temática de aproximar esse público mais jovem, os universitários, para também conhecerem um pouco mais do Fluminense e dissipar a marca Fluminense dentro das faculdades e universidades também. Uma ação mais recente de 2020 é a ação do Dia das Mães, em que os atletas enviavam o Feliz Dia das Mães para algumas torcedoras tricolores. O filho queria fazer essa surpresa para a mãe, sabia que a mãe gostava muito do Fluminense. E aí então atletas como Fred e Egídio, eles gravavam um vídeo falando ali o nome daquela mãe e a mãe recebia esse vídeo no Dia das Mães com aquele atleta, parabenizando ela por aquele dia tão especial. Então essa era mais uma maneira de aproximar ali o torcedor do clube, mais uma maneira de surpreender o torcedor tricolor. E em 2019, uma ação, um projeto aí que eram os varais de camisas, né? Rolou a Copa América aqui no Brasil e o Fluminense recebeu no CT dele as seleções da Argentina e do Uruguai. O que o marketing fez? Eles desenvolveram ali um varal para quando os atletas da seleção, tanto da Argentina quanto do Uruguai, passassem, tivessem camisas do Fluminense com o nome deles atrás, personalizadas. Então essas imagens, essas fotos aí dos atletas Cavani, Messi, segurando e olhando a camisa do Fluminense com o nome atrás, circularam por toda a imprensa mundial e também trouxeram várias visitas e um alcance muito maior para as mídias sociais do Fluminense. Bom dia! Bom, muito agradecido, um detalhe muito bonito, que para nós é um recorde muito bonito. Essas foram as cinco ações de destaque do Fluminense, que a gente realizou aqui uma curadoria e conseguiu encontrar nelas potenciais ali de alcance, de eficiência e de criatividade. Se você gostou, deixe o seu like aqui, compartilhe com os torcedores do Fluminense que você conhece. Até o próximo vídeo do BrandeBola. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho